Agora eu gostaria que você usasse a sua imaginação. Imagina aí na sua casa uma cortina como essa. Aliás, é direto da fábrica, né? Direto da fábrica. Nós é que fabricamos com oficina própria, tudo pra atender os nossos clientes. Esse modelo aqui qual que é? Olha, esse é o nosso modelo maior, que mede 2,80 por 3. Ela sai por 3 pagamentos de 293 reais. Uma cortina completa de saja com os varões dourados, fundo de voar, uma cortina super linda e moderníssima. Imaginou aí na sua casa? Agora, imagina também que aqui você pode escolher várias cores, vários modelos. Olha, pelo mesmo preço, tem outra opção. Exato. Nós colocamos também essa semana o modelo Vitória, com a mesma medida e também pelo preço de 3 pagamentos de 293 reais. Perfeito. Ah, eu gostei tanto daquela que passou. Então vamos voltar e vamos dar um preço especial nela. Exato. Esse é o nosso modelo Volare, que mede 2,80 por 3. Essa está saindo por 3 pagamentos de 210 reais. Lojão de cortinas 3 irmãs. Eu quero falar o seguinte, é a fabricação própria, sob medida você pode fazer a encomenda, ou se você quiser, tem modelos à pronta entrega. Exatamente. Isso que é importante os nossos clientes saberem. Tudo isso que está aqui, expostura, e nós temos em pronta entrega e em grado de cor. Isso é muito importante. Vamos dar um exemplo aqui? Isso. Essa não. Essa é só para o cliente ficar olhando e... Só para ficar imaginando, imaginando. Isso. Agora nós vamos falar daquela cor de vinho. Então vamos lá. Tem mais um modelo que você vai encontrar aqui no lojão de cortinas 3 irmãs. Vamos lá. Aquela nossa cor de vinho, que é a nossa drapeada na ripa, também com fundo de voal e franja. Ela mede 2,80 por 2,50. Essa sai por 3 pagamentos de 110 reais. Que ótimo. Uma cortina bonita, que pode ser encomendada em outros tamanhos, como todas aqui aliás. E as modelos alemãs? Temos a nossa coleção nova, que está estreando essa semana. Esse é o nosso modelo alemão, que mede 1,5 por 1,5. Ela sai por 3 pagamentos de 160 reais. Com o xadrezinho, a cambraia, a bordada, uma cortina super diferente já da nossa coleção nova. Tudo em 3x sem juros, inclusive as ofertas. E aceita todos os cartões, né? Aceitamos todos os cartões de crédito. Fazemos orçamento para os nossos clientes, sobre medida. Vem aqui. Temos cama, mesa, banho, coxas, tudo. Dá uma olhada no tamanho da loja. Você vai encontrar de tudo em dois endereços, de segunda a sábado, até às 19h30, domingo até às 18h. Avenida Guilherme Jorge, 394 Vila Carrão, telefone... 218 5022. E Avenida Moraes Costa, 116 Vila Industrial, telefone... 1034966. Então, lojão de cortinas 3 de mans.